Fala, família do Family Playz! Nós estamos aqui por quê? Nós vamos gravar o quê? Monster Evolution. Você vai começar? Tá bom, vai. Por que tem o nome de Fofo? Hã? Fofo. Fofo, porque ele é um bichinho fofo. Galera, deixa o seu like aí, porque nós estamos aqui pra quê? Pra evoluir monstros. Ah, que legal! Nossa, Rodrigo! Tá, agora você tem que ir pra lá, ó. Beleza, você vai pegando uns dinheirinhos que você não pode... Eu quero muito saber... Gorila fantasma. Gorila fantasma dos costas cinza. Tá, legal. Legal, legal, legal. É o Amor. Será? Não tem, bora ver, vai. Tá, beleza. Ó, tem monstros aqui, ó. Aí a gente vai desbloqueando. Deve ter. Porque a gente vai desbloqueando, ó. E o que que tem no ar? Ó, é épico. Ah! Mas a gente vai em certo lugar daí, lá. Não, tudo bem, não tem problema. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar pra gente ir, né? Uhum. Beleza, minha vez. Tô evoluindo muito. Uhum. O Rodrigo tá com sono, gente. Ah, já tá no ar. Opa! Poder ter o Gorila. Ai, não. Ai. Poder ter o Gorila, né? Podia, né? Tá, beleza. Flocos. Mas pode fazer o... Ah! Ele caiu na lava? Isso é lava? É uma água com coragem vermelha. Vamos dizer... Ah, não é o Amor. Galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E fica aqui com a gente nesse vídeo. Hoje eu vou soltar uma palavra secreta pra poder deixar um coração aí pra alguma galera. Ah, você vai desbloqueando. Ixi, mas ganha um pouquinho de dinheiro, né? Agora eu só vou... Ah, esse sim, é fofo. Vai. Come as comidinhas. Ih, é um tubarão. É um tubarão. Ô, louco! Ui, tubarão. Achei o máximo a bermuda do tubarão. Tá, você já tá no máximo. Agora você tem que ir. É um tubarãozinho. Beleza. Uou! Ah, você foi contra o Gorila fantasma. Ah, será que tinha que dar mais um toquezinho? Olha lá, tubarão. É um gato. O que que é? Né? O que que é? Beleza. A minha vez de ser tubarão. Ah, ele é um bicho fofinho no início. No início, mas depois que ele vira o bichão aí, a coisa fica feia. Chega, tá feia. Tem. Tá, beleza. Já tô no máximo. Eu não quero ser... Pega. Beleza. Tá final. Ah, é. Tem um toque final ali. Olá. Tubarão. Poderíamos dizer, galera, que esse tubarão é um tubarão dançarino? Como é que ele vira na casa? Pois é. Como é que esse tubarão vira fora d'água? Vai lá, Rodrigo. Sua vez novamente. Começa com um bichinho fofinho, mas depois fica um tubarão bem brilhante. Ah, Rodrigo, eu quero... Ah, Rodrigo, eu quero... Eu quero... Agora eu sou pra mim. Beleza. 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 Espera. Espera. Espera aí. Espera aí que saborou. Tu, tubarão... Tu, tubarão... Tu, tubarão... Vou dançarino e tem como comprar. Olha lá. Não tem. Aliás, até tem, mas precisa de muito dinheiro. E, gente, eu tô achando que... Eu quero esse, mas é só na outra ilha. Sim. Gente, eu tô achando que esse aqui é tipo broto, né? Daquele... Broto. Broto. Vai. Vamos ver. Olha que é o fofo. É. Fofo quer dizer o tamanho dele. Ele tá no tamanho fofo. Agora é normal. Ah. É um... É um dragãozinho. É um dragãozinho. Bom, gente. Agora você transformou ele num monstro. Um lanche máximo, vai. Tem balu aqui? Não, né? Não, não tem nada. Só você que precisa ir mesmo. Tomando todo o cuidado. Aí, beleza. Chegou inteiro. Vai. Contra o fofo. Nossa, e você viu que lá em cima ele tinha um alvo, né? Mãe. Hã? Tu é um dragão forte. Ah, então é assim, né, Rodrigo? Então é assim. Continua. Depois. Vamos lá. Repõe. Tô no fofo. Depois é no fim. Não, depois. Depois. Agora, agora eu tô aqui. Ih. Oxe. Sacanagem. No meu anil hoje é tudo. Ah, sacanagem. Beleza. Ó, dragão vermelho. Não sei o dragão vermelho. Ah, não. Tem que ser bem em cima, mãe. Mas eu fui bem em cima. Rodrigo, eu não admito que você tá sendo mais pró do que eu. Não tô gostando disso. Mas vai ter que admitir? Ah, não, galera. Escreve aí. Pra quem vocês estão torcendo? Pra mamãe ou pro Rodrigo? Mamãe. Mamãe. Rodrigo. Mamãe. 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 Ah, o Rodrigo completa tudo. Sacanagem. Mas eu dei mais que o máximo. Sacanagem, Rodrigo. Ah, mas você perdeu um pouquinho. Tá, agora você tá com o bravo. Monstro d'água. Ver se esclarecer acabou. Cara, eu quero ver a gente chegar lá daquele outro lado, lá. É? É isso que eu quero ver acontecer aqui. Beleza, minha vez. Sai. Não é possível que agora não vai ter tudo pra mim. Não tem. Tem certinho o máximo ali. Não tinha até mais. Que bicho é esse? Um olho. Um olho. Agora eu fui bem. Quem quiser o bruto? Beleza. É um bichinho fofinho da roda. É um bichinho fofinho. Tá, ele vai começar como fofo, porque ele é pequenininho, fofinho, bonitinho. Aí depois a gente vai ver o que ele vai virar, né? Ah, normal. Credo! Parece uma planta carnívora. Que horror. Nossa, depois então ele fica correndo. Vai, Rodrigo. Vai embora. Ah, tem um baú. Tá, vai. Eu tenho um. Ixi, pedra, Rodrigo. Pedra. Pedra, pedra. Ah, e agora você tá chegando mais perto, lá do... Vai. O que você conseguiu? O próximo é raro. O próximo monstrinho. Tá, beleza. Eu vou começar aqui. Eu vou entrar a planta pirenha magrela. Planta pirenha. Ah, não. Eu não ia entrar aqui ainda. Sacanagem. Tá bom, vai. Não, eu não fui. Por causa... Ah, eu não fui não. Acho que se você tivesse pegado aquele, mãe... Quem é mais pro? Mãe, acho que se você tivesse pegado aquele, você conseguiria. Galera, vocês estão vendo quem é mais pro, né? Eu. Óbvio que sou eu. Você foi com um pai pro. Mas eu fui muito mais longe agora. Era por causa que não sei, eu tinha mais. Eu fui muito mais longe. Muito mais longe. Você já tava mais. Nada, Rodrigo. Eu não tinha nada mais, não. Eu até entrei ali sem querer. Não tinha completa. Você tá completinho, Rodrigo. Eu não tô, não. Tá sim? Não tô, não tá escrito massa. Tá aqui, ó. Tudo cheio ali. Rolo de chocolate. É, esse negócio é bom, mas não é, né? Porque ele tira o ponto do seu... Velocidade. É, da sua velocidade. Eu tô muito ansiosa pra ver qual é o próximo. Porque é errado. Tá, virou a planta pirâmide macrela. Como diz o que é derrubo. Agora eu vou pegar tudo. Beleza. Sai. Aê. Gorila no mundo. Quem é pró, Rodrigo? Mas a gente pegou o look block. Quem é pró? Eu. Ó, gente. Escreve aí no comentário pro Rodrigo que a pró sou eu. Pra ele parar de se achar. Escreve aí. Mamãe é pró. Mamãe é pró? Mamãe é pró. Se você acha que eu sou pró, escreve mamãe é pró. Se você acha que eu sou noob, escreve mamãe é noob. No caso da terra. Não, no caso, com certeza vai estar escrito mamãe é pró. Porque eu sou pró. Eu tô muito mais pró do que você. Vou até pegar mais que o máximo. Não é preciso. Mas tudo bem. Tá, quero ver. Beleza. Ô, tubarão. Ó lá, um tubarão vermelho. Peixe rei. Eu fui melhor? Não foi. Eu fui melhor. Você não foi no vestido? Ó lá. É bonitinho. Vamos lá, Rodrigo. O que será que ele vai virar? Um robô. Um robô? Ó lá, que bonitinho. Uh. Ô, tu vem pra cá. Não, tá mais fofinho. Não, ele ainda é bonitinho. Tá, beleza. Bonitinho. É, ele é bonitinho, não é bonitinho? É bonitinho. É bonitinho. Ah lá. É bobocha. Oh, meu Deus. Mano, você passou. Quem é pró? Quem é pró? O Grute. O Grute. O Grute. O Grute. Eu não acredito. Eu não acredito que nós pegamos o Grute. O Grute. Tá, mas peraí. Então vamos trocar, né? Vamos lá, monstro. Ah, já tá com o Grute. Já tá. Quer comprar um? A gente tem mil. Tá, mas vai comprar um comum? É, o Grute dá, né, mulher? É, tudo bem. Vai, o Rodrigo é gastão. Vai, Rodrigo. Compra um, então. Esse daqui. Ah, fofinho. Mas vamos com o Grute. Eu sou o Grute. Eu sou o Grute. Ah, mas agora que eu percebi que o Huggy é o... O Huggy e o Huggy é o do mesmo jeito que pega o Grute no lunch bloco. Nossa, o Huggy já não tá mais fofinho aí, não, hein? Ele é fofinho quando eu... O quê? Isso! Ele é fofinho quando ele é baby Huggy. Vai, Rodrigo. Ah, mas já viu o que era com ele. Ah, mas nem pegou aí você. Nem fez nada. Fica de boa aí que não fez nada. De boa na lagoa. Tá, agora é a minha vez de mostrar que eu sou muito melhor que eu crie você. Crie a palavra que é difícil. Galera, quem que tá indo melhor? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Mãe, qual é a estrutura que é mais que é difícil... Qual é a estrutura que é mais difícil pros caras... Contrido. Contreto. Não. É difícil. É difícil. Que piada ruim Rodrigo, que piada ruim Chora não, Rodrigo Chora não Chola mais Chola mais, Rodrigo Chola mais Olá, eu sou o Grute 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 Vai lá Não tem nenhuma Um tapa aqui Meu Deus, você apanhou muito Não deu bom pra você não? Não Deu muito bom Vamos lá, vou terminar Eu vou jogar Agora Quem é essa? Vamos lá Que é a bum do monstro A bum Vamos lá Eu vou com ela E vamos ver como que ela vai ficar Se ela vai ficar fofinha Tá, eu quero ver ela de monstro Beleza, tô no máximo Não 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 que Bateu a pedra em mim Chefe feio Tá falando de um Grute É de feio, é? Tá, tem um lado bom de bater ali Mas tem um lado ruim, né? Posso ir uma última? Tá bom, Rodrigo Quer ir com outro bichinho Que a gente comprou? Eu quero Pra galera ver Quero Então vai Esse daqui Ele é fofinho Vai virar o lobo do Minecraft Será? É um lobo mesmo, né? Tá parecendo mais um... Um bicho que eu esqueci o nome Não, é um lobo Raposa Olá Tá parecendo um lobo da... Eita Esse mesmo é diferente Esse é... Diferente Diferente Você tá mais perto do 20 agora O fantasma Não deu E esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem que a gente Desboqueie mais monstros E volte aqui, né, Rodrigo? Porque o nosso objetivo É conseguir o Huggy Wuggy, né? Só que ele fica bem lá pra frente Bem lá pra frente Mas a gente vai conseguir Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Compartilhe com o amigo seu Vai no canal E tchau, fui Tchau, fui!